Se você fosse desafiar alguém agora pra vir aqui pro Barbaridade, por quem você chamaria aqui pro próximo quadro? Ah, é um parceiro Juan, né? É sempre atrativo, a resenha dele é boa. Então, Juan, fica o desafio, hein? Vem pro Barbaridade você também, vem! Salve, salve, rapaziada! Olha aí quem tá comigo hoje. Fera. Monstro. Amô, me deu um sacanagem. Gosta dele também. Sacanagem, né? Juan. Juan. Grande zagueiro da história do Mergão. E aí? Tudo bem? Cara, eu queria começar nosso papo aqui. Primeiro botando meu celular no mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu início ali no Flamengo, né? Porque eu lembro, cara, né? Como você, sou o Brunelho, desde bem pequeno, acompanhei, pô, que foi bem na época que eu comecei a acompanhar futebol. E ali do Romário em diante que eu comecei a acompanhar de verdade, né? Então, assim, eu vi o título de 92, mas eu não era, assim, não tinha noção. E aí, cara, eu lembro que, pô, você começou muito bem, muito bem. Só que teve uma mudança no seu estilo de jogo, e muita gente fala que foi depois que você jogou com o Júnior Baiano e a Marra que o seu jogo ficou ainda melhor. Conta como é que foi esse início? Eu acho que o início foi, como você falou, foi muito bom. Até porque eu era muito jovem, então, era uma novidade, ninguém me conhecia e, normalmente, quando você é uma novidade, as pessoas tendem a gostar mais de você. Porque não tem noção daquilo que você pode fazer, você mesmo não tem tanta responsabilidade assim. É, nível de cobrança, né? Eu acho que esses dois jogadores foram muito importantes na minha carreira, né? O Júnior Baiano X, né? Porque foi uma referência dentro do clube, né? É um jogador da base, como eu. Foi, voltou e, realmente, quando ele voltou... E quando surgiu já era um jogador muito bom, mas quando ele voltou ele voltou um zagueiro mais maduro, mais... Muito melhor do que quando ele saiu. Sim. Parou de dar tesoura voadora. Até em termos de postura, né? Sim, sim, sim. E... Era um cara muito ligado à base, porque ele veio da base, então, né? Era um zagueiro de rotina, era um zagueiro. E... Depois foi pra seleção, então... Desclarei um pouquinho a mente, porque você vê um jogador com a sua origem, da mesma origem que a sua, indo pra uma Copa do Mundo. Então, dá mais vontade ainda de continuar trabalhando pras coisas acontecerem. Claro que, tecnicamente, eu também aprendi muito, porque, como eu falei, aquele nível ali jogou... Um nível muito alto no Flamengo. O Gamarra, principalmente, cara... O que eu peguei muito do Gamarra foi... Assim, eu lembro quando ele chegou e já tinha feito aquele campeonato pelo Indy... Aqueles dois, pelo Corinthians, sensacionais, né? Aquele tempo, pô... Um zagueiro no Brasil já tem muito essa coisa de... Ah, você é muito clássico. Ou é você... É... Jogando, que diria pra cá, diria pra lá. Assim, eu tinha essa curiosidade. O Gamarra deve ser um cara... E a simplicidade, como ele jogava e a eficiência, foi a coisa que eu mais perdi, entendeu? Sim. Ele era um cara que eu via... Assim... Nele, o prazer dele me defender. Independente se ele tivesse que chutar bola pra fora, fazer um desarme simples. Então, ele tinha essa mentalidade. Então, aquela ali eu peguei muito dele, né? Depois, o senso de posicionamento dele... E a inteligência dele pra ler o jogo também. Coisas que... Que chamavam a atenção. É, você tem... Você falou um histórico de Flamengo, assim... Boa parte da sua vida, né? Jogando no Flamengo, enfim... Inclusive, no... Antes do profissional, antes de se profissionalizar. A história do Flamengo é um pouco, assim... Curiosa. Porque eu vim da escolinha, né? Sim. Eu me lembro, eu acho que falam, né? Que eu e o Tita... Que nós dois viemos da escolinha, mesmo do Flamengo. Aí, teve que entrar de sócio... É... Eu comecei a pagar pra jogar na escolinha, Pagar pelo uniforme... Dali, depois é que eu fiz um teste pra... Pra equipe... De base, né? Aham. Então, ele se firmou nisso como... Como um sócio, mesmo do Flamengo. Pô, isso é... Isso é diferente mesmo, né? Quer dizer, o... O Vinicius agora também teve, né? Ele também veio da escolinha. Mas a escolinha hoje é uma coisa diferente, né? Franquive... É... Às vezes você tinha indicação de alguém. Ou... Alguém te viu jogar e... Te trouxe pro Flamengo, né? Aham. E você já chega já com... Com... Com o lobby, né? E... Eu não. Falei ao contrário. Eu... Comecei na escolinha e... Pelo talento, né? Existe uma história... Não sei se é verdade, mas... Eu já vi foto. Eu acho que é. E... A categoria de base... Da qual você veio... Além de você, do Júlio César... Adriano também... É... Tinha o Vitor Belfort? É verdade isso? Não, não. A gente jogou junto... No time do Zico. Do Zico quando ele parou de jogar... Ele fez um time... Os filhos dos amigos jogarem... Ele chamava Nova Cheleação... Que depois veio a ser o CFZ... Depois veio a ser Rio de Janeiro... Na Nova Cheleação... Então... Ele juntava... Jogadores e amigos... E disputava torneios... Naquele tempo... Eu já jogava na escola do Flamengo... Né? E... Através do... Meu amigo do meu pai... Ao quadro, né? Ele me levou pra jogar, né? Um grande prazer... Porque o Zico tinha recém parado de jogar... Então era um líder... De toda a nação... E ali eu conheci o Vitor... O Vitor jogava ali também comigo... Jogava no Zagueiro... Como é que foi? Como é que ele jogava? Jogava bem Zagueiro? Ou dava muita porrada? Na verdade... Ele já era muito forte naquela época... E... Sobessaria pela força... Uhum... Ele... O Vitor... É 77, né? Eu sou 79... Então eu tinha 12 anos mais velho que eu... Uhum... Jogava com pessoas mais velhas... E muitas vezes eu não jogava... Porque ele jogava, né? Mas ele já... Eu lembro que ele já lutava nessa época, né? Ah, ele já lutava? Já lutava alguma coisa... Então... Ele devia ser aquele tipo de cara que é bom e tudo que é esporte, né? Acho que ele é um esportista nato, né, cara? Ele... Ele tem isso na hora... É... Mas você acha que o exemplo dele, né? Pô... De um cara que foi muito bem no esporte e tal... É... Jogou futebol também... É... Pode se aplicar a você quando você chegar a tua hora de parar? Que pelo visto vai demorar ainda muito tempo... Tá chegando... Não, acho que... Cara... O Vitor é um ícone, né, cara? É... Um fenômeno... É um fenômeno... É um UFC, né? O que ele fez pelo esporte no Brasil... Acho que tem que bater bola pra ele... Depois, assim... Eu admiro... O pessoal que... Consegue se cuidar... Consegue... Além de... De ter o talento... Ser um... Um profissional, né, cara? Ele... Ser um atleta, né? Alongou a carreira dele ao máximo, né? E... Não deve ser fácil, né? Acho que... Bem mais difícil no futebol porque você sozinho... É... É... Um minésimo de segundo de desatenção... Vai ficar marcada aí pela história do esporte... Tipo, aí você... Você subiu... O Adriano também é... O Adriano é mais jovem, né? O Adriano... Ele é... Se eu não me engano, oito dois, né? Ele subiu... É o mesmo ano aqui... É o mesmo ano meu... Ele era lateral, né? É, o Adriano é o lateral esquerdo, né? Ele passou por cento... Eu lembro do Adriano... Lembra-se que eu tenho que a gente já... É... Na época de futsal, né? Ele era mais novo, categoria abaixo... Então eu já lembro de... De ter visto ele jogar um pouco... E... Sempre... Na base vem mais da... Na forma dele, ele é sempre presente... Multi-presente com ele... É... Levando as pipocas lá pro pessoal... Pastela, né? É... Carregando pra cima pra baixo... Conta a mesma história... Quando eu falo a Adriano, você conta a mesma história... Uma vez... Ele era juvenil aí... Eu tava no centroavante... Eu tava no profissional... E a gente jogou... Tipo assim... Jogamos um domingo... E no dia seguinte... Geralmente falam em um coletivo... Com o pessoal que não jogou... Pra pegar ritmo, né? E... Falaram assim... O técnico... Até o Carpeggiante... Falou... Não chama nem o Júnior... Porque o Júnior... É mais pegado... Eu não quero muito... Muito contato... Chama o Juvenil... Ele... Acabou com o treino... Ele chutou uma bola... Na intermediária... Assim... Ela bateu no travessão... E voltou quase no meio de campo... Aí ele foi o último treino de Juvenil... Daí ele foi profissional... Ele era... Ele era... Enfim... Oficialmente... Ele tá... Na ativa ainda, né? É... E não disse que parou... Então ele é um grande talento... Eu acho que ele... Eu... Eu vi você falando com o Thiago sobre ele... E... Pô... Eu já te respeitava antes... Sempre te respeitei... Passei a respeitar ainda mais... Foi o que você falou... Cada um é responsável pelas suas escolhas... E a gente tem que... É... A gente tem que ser... Enfim... Tem que aceitar o cara... Eu acho assim... Dentro do... Do que ele fez... Ele foi sempre... Para receber o contrato... Ele foi na Inter de Milão... Um contrato... Altíssimo... É... Porque ele... Ele tá... Muito preparado... Pra decisão dele... É... Eu coloquei com ele... No Roma também... Ele fez a mesma coisa... Tem mais dois anos... De contrato... Ele seguiu... Não quero mais... Antes de tudo... A gente tem que respeitar a missão... E ele... E eu lembro... Você falando que ele tinha um bom contrato na Inter... Com certeza tinha... Porque eu lembro que a... Pelo menos a... Ele tava no auge... É... Não... Exato... Tanto que veio pra cá... E fez a diferença... E... Ficou um pão parado... Mas veio pra cá... E fez a diferença... Mas eu... Eu lembro que... Existe a... Desculpação... De que o... A Inter tinha recebido uma proposta... De... 100 milhões de euros... Do Chelsea... Não... Real Madrid... Quando... 100 milhões de euros... Era tipo... Quase o dobro... Da maior negociação da história... Até aquele momento... Tudo isso tudo aqui... É um... Pois é... Cara... Eu gosto muito da Grisa... Um dia... Ó... Fica com o beat... Um dia aqui... Tomar uma cervejinha... Que eu sei o que você gosta... Esse é o Desafio Barbaridade... Hoje é com o Juan... Sagueirão... Monstro... O que eu vou fazer... O que eu vou fazer, Juan? Eu não sei... Eu acho que... Falta um desvadeiro... Tirar bola de cabeça... Tirar bola de cabeça... Tá... Altura boa... Alto... Tem uma altura boa... O peso ideal... Para fazer esse tipo de situação... É engraçado... Porque ele é gordo... Eu... Eu desafiei ele... Para poder passar por ele... Mas eu sei que eu não vou conseguir... Então... Tendo que almoçar... É... Tendo que almoçar... Meio fraco... De repente até ir... Mas... Mas vai ser isso... Eu vou tirar uma bola de cabeça... E fazer um gol... Né? Pode ser... Um gol... É... Dois... Porque aí fica... Pode ser... Um gol que você tenha feito bacana... Então é isso... Desafio Barbaridade... É nóis... E já aproveita para deixar o seu like... Ativar as notificações... Deixa seu comentário aí... Qual o... Próximo desafio... E... Compartilha com seus amigos aí... Se inscreve... E faz tudo o que você tem que fazer aí... Porque eu tô fã... Mas esse é o Desafio Barbaridade... Vamos fazer primeiro aquela jogada da... Uma jogada que eu fiz... De um gol da seleção... Que eu iniciei aqui atrás... Que de vez em quando passa aí na internet... Contra o Chile, né? Foi um gol muito bonito... Pela jogada que aconteceu... Então vamos fazer aquele do... Meu gol... Brasil estilo... Na Copa do Mundo... Foi de cabeça, né? Mas não preciso de uma peixinha... Tá... Beleza... Ele vai mostrar como foi o lance... Mas a gente também vai botar aí pra vocês... Curtinho... E eu vou tentar reproduzir... Da minha maneira... Vocês já sabem, né? Então... Se liga aí... O carro... Ele tá muito apessado! O menino... O menino Mateus Sávio... O menino Águia... Vai! É, deu a melhorada, deu a melhorada Tá bom? Ótimo Bucota foi excepcional Teste de semana, vai errar a cabeçada ou foda? É, deu a melhorada, deu a melhorada